Olá, pessoal! Tudo bom, gente? Bem, faz tempo que eu não posto para vocês um desenho com grafite, embora na mente eu já estava bolando esse vídeo faz um tempo, e quero incentivar vocês muito a desenhar, e não pensem que não é importante o desenho para quem está aí realmente querendo se desenvolver nas artes, na pintura, no colorido, seja no que for, gente, o desenho ele é a base, sabe? Ele é a base de tudo. No início a gente pode até não deixar de pintar por causa de não saber desenhar, está tudo certo, não tem problema, existem várias maneiras de você tirar o desenho de algo na qual você quer pintar, né? Já mostrei isso no canal, em vários vídeos, mas eu falo uma coisa para vocês, desenhar, gente, com grafite, com grafite, com os materiais do desenho, é a coisa mais gostosa e fascinante. É tão legal e tão terapêutico, prazeroso, satisfatório, quanto você fazer um colorido, quanto você usar uma aquarela. Então, sabe? Quem está querendo realmente aprender a pintar e colorir, dê uma atenção ao desenho. Desenhar é muito bom. Eu acho, assim, que é muito importante. E, por conta disso, eu resolvi mostrar pra vocês alguns materiais que vocês também podem comprar de desenho e se encantar com esse universo, sabe? Assim, não achar que, ah, é fascinante comprar só lápis de cor, ah, é fascinante comprar só aquarela, só tinta. Ah, gente, de maneira alguma. O desenho, você tem vários materiais bonitos também, encantadores, que os fabricantes estão ali trabalhando e produzindo pra atender cada vez melhor os artistas, todo mundo, né? Os desenhistas, os amadores. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Bem, recentemente, eu fui comprar papel e comprei lápis avulsos de desenho, de uma gradação que eu já não tenho mais, ou se tenho, tá faltando, né? Que é o quê? O 5B, o 3B, olha aqui, ó, o 6B e o 8B. E faz tempo, né? Faz um bom tempo que eu estou querendo comprar esses aqui, que são lápis com carbono. Então, são lápis que, na fabricação da sua mina, é colocado o carbono, vocês vão entender aqui a diferença, pra dar pra esse lápis uma consistência mais preta, uma cor mais preta, pra um contraste maior. E aí, no caso, eu peguei da Stambler, né? Que é a marca que tinha lá na loja, mas eu sei que outros fabricantes também já estão com essa produção do black, inclusive a cor em nó. E vou mostrar aqui pra vocês essa diferença. Então, se vocês já olharem aqui, ó, com relação à mina, olha lá. Então, você tem na mina, ó, esses dois é grafite pura. Da grafite pura, um certo brilho, né? Uma cor cinza metálico. E quando você tiver o black, que significa que nesse lápis tem a composição também do uso do carbono, Então, ele tem uma mina mais opaca, lembrando até um lápis de cor preto, mas ele é lápis, ele é pro uso do desenho. E vamos aqui ver, então, esses lápis novos. Existem estojos, né? Existem estojos, assim, muito, muito legais, muito bonitos de grafite. Mas, é um hábito, né, da meu já, comprar avulso. Eu saio comprando várias marcas. Uma marca que eu realmente gosto é a Conté, com relação à lápis de grafite. Pra mim, é a melhor mina que eu já testei. Então, por exemplo, aqui é extremamente macio. Esse é o Stanley, né? Lumi Grafite. A Stanley, ela é alemã, tá? Essa aqui, no caso, é um 3B, pra vocês olharem a intensidade. Aqui já é coi nó. Peraí. Então, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês a gradação do lápis. E essa possibilidade de você também ir na loja e comprar, se encantar com os materiais de desenho. Ai, eu prefiro coi nó, gente do céu. Adoro coi nó. Macio, macio. Esse aqui é o 5B, da coi nó. Nossa, muito bom. Eu tô achando esse da Stanley muito... Muito macio. Aí, aqui, já é o Stanley 6B com carbono. E agora, vocês vão ver aqui, ó, a diferença. Por que aqui? Porque você não precisa, por exemplo, fazer uso do carvão puro, né? O carvão mineral próprio pra desenho puro. Justamente porque você vai ter um lápis desse. E ele é de um... Eita, que maravilha. Ó, então, aqui é o 6B. Olha só a intensidade desses lápis, gente. E aqui é o 8B. Com relação ao uso do carbono na composição, a Stanley só vai até a numeração 8B. Tá? Mas tá de bom tamanho, ó. E aí, você não faz, não precisa necessariamente fazer o uso de um lápis carvão ou de um carvão madeirinha, né? 8B. Ó lá. Muito negro, muito bonito. Muito bonito mesmo. Bonito, gente. Olha só que graça. Se a gente for fazer o uso do dedo aqui pra fazer um esfumaçozinho, ele responde. Ó lá. Todos os dois. Aqui também. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o conter. Que eu gosto muito. Então, vejam. Tudo isso aqui são lápis. Tudo isso, Erika. Tudo isso. Amo lápis. Amo desenhar. Alguns miúdos aí. Eu sempre deixo um cotonete pra fazer um... Era do tempo da faculdade. Às vezes a gente precisava de uma coisa assim pra não botar o dedo. É... Ó, a Greta Collor. Greta Collor. Então, gente. Deixa eu pegar aqui o... Cadê? O 9B da The Wint. Deixa eu pegar um conter. Ó, tem de tudo um pouco. Esse é o B. Aqui. Deixa eu pegar o 6B da Conter. Ó, o Faber Castell. Gente, lápis não é caro. Lápis é uma coisa barata. É... Perto de outros materiais. Vocês podem comprar avulso assim que nem eu, ó. Tenho várias marcas. Ó o tamanho desse. É meu mimo. Esse é do tempo da faculdade. Deixa ele aqui. Não quero mais usar porque eu quero ele assim. Então, por exemplo, aqui, ó. É o 6B da Conter. Então, pra eu fazer um comparativo aqui com vocês, do que são esses lápis black, né? Com carbono. E o quanto ele escurece e deixa preto a intensidade lá. Ele tá tudo misturado. Ó. Então, aqui, ó. É um 6B com T. Tá? Aqui é um 9B. Deixa eu botar aqui, ó. Deu íntimo. Então, a grafite pura, ela tem uma tonalidade cinza metálica, né? Tá tudo certo. Normal. E com o carbono, o lápis produzido junto com o carbono, ele já vai pra um preto que não chega a ser um lápis de cor. Mas, você tem, então, uma cor mais opaca, tá? Onde ele não tem óleo, não é a base de óleo, como um lápis de cor. E você pode, então, fazer essa mesclagem e trabalhar o seu desenho com mais intensidade e contraste na luz e na sombra. Tá aqui, por exemplo, um 5B da Greta Collor. Eu gosto muito da Greta Collor. Até prefiro. Porque a sua grafite é macia, mas não é uma macia que escorrega. Então, eu acho o nível dele melhor. Ó lá. E isso é importante de vocês conhecerem e de comprarem e procurarem. Então, ó. Chegando bem pertinho aqui pra vocês verem. Vejam o brilho, ó. Então, vocês podem ver que nesses dois que a gente tem o black, você não tem aquele brilho tão metálico puro da grafite, né? Quando a grafite, ela é pura, ó. E isso é importante. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Borrachas, né? Que aí vocês podem comprar várias. E de vários tamanhos. Essa aqui é extremamente útil da Tombol. Muito boa. Ela é 3,8. Ela não é a mão do zero. Grafite também. Você pode ter uma lixa de unha pro uso só da grafite. Porque existem momentos na qual você quer uma grafite desgastada. Ao mesmo tempo com a ponta chanfrada. E tudo é necessidade que vem do desenhista. Então, ter uma lixa. No caso, pode ser lixa de unha. Mas a gente tem a lixa própria pro desenho. Com folhinhas descartáveis. Nem é caro. Mas a coisa... Tem coisas que eu não cumpro. Tem coisas que eu pego, assim, uma lixa de unha e é isso que eu uso. É... É lapiseiras, gente. Lapiseiras é muito importante no auxílio do seu desenho. Então, além de você ter, assim, uma variedade de marcas, que eu acho legal. É... Você... Até por causa da diferença da tonalidade da grafite. Você também pode ter lapiseiras de vários tamanhos. Então, por exemplo, aqui é uma Merco 05. E lapiseira, você compra a... O refil da grafite também com uma certa gradação. Então, embora ela seja uma ponta 05, eu posso comprar uma 05, o HB. Eu posso comprar uma 05, o 2B, uma 05. 05, ela é o quê, Érica? Ela é o diâmetro, é o diâmetro da grafite, tá? Mas a composição dessa grafite, dessa minazinha fininha, ela pode ser 2B, HB, ela pode ser B. Então, é isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a 05, ó, te traz um traço bem fino. Vou aproximar. Ó, bem fininho, tá vendo? Aqui, pela dureza, é um HB. Com o tempo, vocês vão conhecendo o grafite pelo... No que você traça ela. Então, normalmente, a HB é um bom... É um bom grafite, mas ela é de uma dureza já mais consistente do que B, né? B já entra no macio. Aqui, eu já tenho uma lapiseira 09. Ó. Ó a diferença. Então, 09. Aqui, eu sei que eu já tenho uma 09 2B. Porque, eu já sei, porque eu tenho mesmo esse refio, ó. Então, você vê que ela é mais grossa. E a intensidade também da grafite já é mais preta, né? Então, ela é 2B. Ó, aqui é a 07. Eu uso muito 07. A 07, ela, pra mim, ela tem um tamanho bem intermediário. E o riscado sai um pouco mais forte, ó. Aqui, pelo riscado, provavelmente, eu tenho uma 07B. Ó. Vão vendo a diferença. E a importância de se ter lapiseiras diferenciadas. E aqui, uma bem fininha, é a 03. Vou até colocar ela aqui em cima. Olha a finurinha dessa, ó. Ó a finurinha dessa pontinha. Dessa grafite, ó. Ela é mais fininha. Perfeita pra fazer detalhes pequenos. Eita, pra quebrar também. Ó. E aqui é uma 03. Essas são as grafites em lapiseira, né? Que eu mais uso. Tá vendo? E... Existem lapiseiras fantásticas, maravilhosas. Cada uma mais bonita que a outra. Mas eu gosto dessas aí. Já tive várias. Já tive automática. Já não sei nem cadê. Aqui é o esfuminho. Fundamental também. Pra gente trabalhar e ter. Como auxiliar do nosso desenho. Na nossa prática de desenho. E no caso... Ó. Você tem ele em vários tamanhos. Tá vendo? Então aqui, por exemplo. Um esfuminho tamanho 2. Ó. Dois. Esfuminho tamanho 1. Esse é novo. Esfuminho 4. Esse eu comprei recentemente. Esfuminho também é barato. Custa em média de 4 a 6 reais. Cada um. Depende do tamanho. Ele é um prensado mesmo de papel. Aqui o esfuminho 6. Ó. É bom. E você também pode fazer o uso de algodão. De... Ó. Aqui já é um esfuminho. É bem... Bem usadinho, né? Bem desgastadinho. Normalmente ele é desse tamanho, ó. Um pouco maior. E à medida que você vai usando, lixando. Ele vai indo embora. Porque os esfuminho... Você... Vamos dizer que você vai fazer um novo trabalho. E você não quer essa ponta. Você quer melhorar essa ponta. Então, nessa hora entra a lixa. Aí você pega assim seu esfuminho, ó. Ó. E é assim que você limpa um esfuminho. Você passa ele na lixa, certo? Inclinado. De preferência. Pra continuar fazendo a ponta. Depois você ajeita. Ó lá. E assim você limpou. Então, é assim que se limpa um esfuminho. Passando ele na lixa. Tá bom? Ó. E aí eu tenho essa lixa mesmo de unha. Pra tudo. Com relação ao desenho, né? Ó lá. Já limpei. Aí ele vai acabando, né? Claro. Mas é um material barato. E... Outra coisa também que serve, gente. E que pode ser bastante útil. Pra vocês. Com relação a... Também desenhar. É ter lápis borracha. Então, aqui é um. E tem um outro que eu uso bastante. Esse aqui, ó. Da cor e nó. Na ponta é lápis. Na outra é borracha. Muito bom esse da cor e nó. Esse da The Wind. Ele vem em dois. Num kit como esse. Olha aqui. Então, você compra esse kit. Você vem na ponta, ele é uma borracha. Na outra, ele é um pincel. Pra você fazer isso aqui, ó. E evitar o uso das suas mãos no papel, né? E um outro material muito útil também pro desenho. E aí vocês vão ver. É justamente o uso do quê? De um blender. Sim. O blender não é só pro colorido. E do próprio burnish. É... Que também são materiais auxiliares pra você conseguir determinados efeitos no desenho. Esse kit da The Wind, ele vem com dois exemplares de cada. Ó. Então, vocês vão ver que um burnish tá aqui novinho. Então, ele vem com dois burnish, dois blender e uma borracha e um apontador. Hoje ele sai numa média aí de uns 60 reais. Esse kit. E é também muito útil. Então, gente. Desenho, desenhar é fascinante igual. A gente pode fazer coisas belíssimas. Borrachas, você pode ter variadas, macias. Ó. Então, aqui, por exemplo, é uma borracha da Coenó. Aqui já é uma borracha da... Da Tris. Bem macia. Uma borracha muito importante pro desenho é a borracha Limpa Tipos. Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Então, a Limpa Tipo tá aqui. Que você tira o pedaço e você modela na mão. É... E ela é muito importante. Bem, e um outro material importante pro desenho é o papel. E aí, papel, gente. Também existem vários. E você pode fazer uma... Uma mesclagem de preço, de tipo, de qualidade. Por exemplo, aqui, ó. É um bloco simples, né? De papel. Com papel de seda. É difícil achar esses blocos, mas ainda tem. Eu gosto muito quando ele vem com papelzinho de seda. Por quê? Porque já protege o seu trabalho. É... De um desenho pro outro. Então, você deixa o papel de seda justamente pra evitar a mão, evitar a mancha, ó. Aqui você passa pro outro lado. Aí você já tem, ó. No intervalo de cada folha, você tem um papel de seda. Além de ser útil o papel de seda pra o decalque e outras coisas. Esse bloco é muito barato. Você encontra ele em papelarias. Você não vai pagar aqui mais do que seis reais. E a vantagem dele é que você pode tê-lo, assim, pra esboço simples. Pro descarte mesmo. Pra aquele material que você só tá ali testando e que você não vai ter grandes prejuízos pelo preço. Como aqui foi o caso que eu fiz com vocês, ó. Né? Então, é uma folha de ofício simples. Aí você também tem, no caso, marcas. Né? Então, aqui é da Fabriano, ó. E ele é desenho. É papel de desenho branco. E uma gramatura maior, justamente, pra você fazer mesclagem com outras técnicas. Por exemplo, o nanquim. Aqui é o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E, né? Então, ó. Aqui também eu usei tanto pra aquarela. Ó lá. Com alguns desenhos. E aí fica aqui definitivo. Pra guardar. Né? Eu descarto muito. Aqui eu fiz a araucária. Então, aqui é um exemplo. É... Um outro exemplo. São pequenos... É... É... Caderninhos, né? De tipo o... O skitbook. Esse também tem uma gramatura boa. E aqui também já fiz algum trabalho com vocês, ó. E assim... É menor. A folha é menor. Ela é um A5. Né? E, ó. Tanto o nanquim, como a grafite, ó. A aquarela. Alguns estudos. Alguns esboços. Tá vendo? Então, tudo isso você pode ter. E se for o caso, usar só pra uma técnica. É... Também tem de várias cores. Aqui já é uma gramatura um pouco maior. 160. De um A5 maior. Só que aí você... É... Tem uma gramatura maior também. Tem 30 folhas. Eu já fiz alguns trabalhos. Não é de um branco branco. Já... Podem observar que é um tom meio bege. Aqui eu fiz com vocês nanquim. Mas serve também pro desenho. Aqui eu fiz com vocês lápis de cor. Aqui também, ó. Lápis de cor. Alguns que não foram pro canal. Alguns riscados. Hidrocor. Lápis de cor. Hidrocor. Ó. Lápis de cor. Lápis de cor. Né? E assim você vai deixando. Aqui uns rabis com os estudos. Né? Onde eu fui testando a habilidade de ver rápido e desenhar. Aí você também pode usar os dois lados da folha. Já que é um livro de estudos, né? Então... É... É uma opção. Uma outra opção... É o bloco... A3. Ó, o A3, que já é uma folha maior. Ela é... A... 29 por 42, tá? E você também tem uma gramatura boa. Essa é uma marca de produto... Um produto nacional, né? Mas a gente... São materiais que vocês podem adquirir aos poucos. Mas tão encantadores e gostosos, assim, de ter quanto o lápis de cor, a aquarela, tá? E nós vamos fazer, então, no próximo vídeo, pra esse não ficar muito extenso e mais pra vocês... É... Se familiarizarem ainda mais com materiais de desenho. Ó, é muita coisa... É bastante coisa... Mas tudo cabe, assim, às vezes, no meu estojo mesmo de desenho, que eu levo pra onde eu vou. É esse. Antigo, antigo, antigo. Antigo, antigo. E aqui é onde eu coloco... Ó, e é o suficiente. Mas, na verdade, se você for ver, você precisa de uma... Se você for ficar numa única marca Ou você for comprar agora Você precisa de pouca gradação, né? Então você pega assim Um HB, um B Você pega aí um 5 lápis E uma borracha, uma lapiseira E um score, um caderno E assim você começa Tem um vídeo no canal Tá? Que eu já mostro Materiais básicos pro desenho Aqui já é um geral De um tour Do que eu tô lembrando aqui pra mostrar pra vocês Mas já tem esse vídeo Então se vejam, assistam Pra vocês terem noção do que seria o básico Pra vocês começarem no desenho Aqui é mais um tour Pra vocês conhecerem meus materiais De desenho Então gente, é isso Vamos desenhar, né? Vamos produzir Desenhe pequenas coisas dentro de casa Pequenos objetos Faça o desenho de observação Que eu também já ensinei aqui no canal Fazendo uso ali de uma caixa de sapato Pra você ter uma proporção já Dentro, né? É dentro dos seus olhos Sem que você fique tendo que aumentar ou diminuir Também a grade quadriculada Super importante pra vocês terem uma fixa E vamos desenhar Eu vou ficar mais atenta Da gente praticar o desenho mais De várias coisas Pra vocês irem treinando E aprimorando E o que a gente vai fazer no outro vídeo Amanhã Tá? Vai ser aqui, ó Esse castelo Por ser um formato geométrico Bem fácil Então ele é colorido Claro, a fotografia Eu peguei a fotografia Coloquei na No preto e branco Imprimi Pra gente trabalhar justamente Esse jogo de tonalidades da grafite E aí vocês vejam aqui, ó Que esse super preto Vai ser legal da gente fazer Com os lápis da Stanley Black Né? O Migriff Black E a gente ainda vai ter um joguinho Legal aqui de reflexo Que já é um bom trabalho E um bom exercício Pra você depois só transpor Pra pintura Olha só Então podem ver que Vai ser um desenho bem legal E gostoso de fazer Tá bom, gente? Então é isso, pessoal Um beijão Até o próximo vídeo